Música Salve, salve família, eu sou o Michael Rizzi e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nazária. E como já é de costume, eu te convido para conhecer as periferias da cidade de Fortaleza, para saber o que está rolando dentro de cada uma delas. Você vem comigo? Então chega junto, porque nós estamos Nazária. Música E o Nazária de hoje vai chegar numa quebrada que fica localizada entre os bairros da Parangaba, do Montese e da Serrinha. Aqui surgiu antes mesmo do ano de 1940, com o primeiro nome de Santa Tereza, mas hoje atende pelo nome atual Tupi, que significa Casa de Pedra. Com mais de 15 mil habitantes, com vocês, Itaoca. Música Meu nome é Matheus Rodrigues, da galera que me conhece como Peixe. Sou nascido e criado aqui na Itaoca desde 1994 e é isso. A Itaoca, quando eu era mais novo, não tinha nada, era só o mato e o trilho passando. Que era o que passava o trem, que ainda não era nem o cargueiro, era o de passageiros ainda. E não tinha absolutamente nada. Isso aqui era um terreno baldio e o trilho passando em algumas casas aqui do lado. Tinha um terreno aqui, onde a gente botava as travinhas pra jogar de bola, mas só isso mesmo, que tinha até que parar inclusive. Quando o trem passava, porque as travinhas ficavam do lado do trilho e quando ele passava tinha que tirar as travinhas, depois botava de novo e é isso. As ruas aqui do nosso bairro, hoje tem esses paralelepípedos, mas antigamente era só a terra batida mesmo. Não tinha nem rua, nem calçamento, era só a terra batida. E a única escola que tinha aqui no bairro era o Claudio Martins, que é um pouco mais ali na frente. E o Sucupira, que é aqui do lado, mas o Sucupira era particular. Assim, as coisas começaram a mudar, eu acho que de 2010 pra cá, que foi onde surgiu o projeto do Metrofor, que foi onde fizeram essa pavimentação, colocaram as colunas e foi onde começou a aparecer algumas outras coisas. Algumas ruas também, mais pra dentro do bairro, começaram a ser asfaltadas e foi onde começou a surgir algum tipo de entretenimento pro pessoal do bairro. Aqui o pessoal chama de Paramotofinha, que é a divisão. Então é um pouco de Parangaba, Itaoca, Montese e a Serrinha. Cada pedaço aqui, ninguém sabe onde se divide o bairro, onde começa, onde termina. Conta de luz vem num bairro, conta de água vem em outro bairro. Mas assim, aqui é onde a gente tá aqui agora nesse momento, é Itaoca. O pessoal pensa que é Parangaba, por conta do terminal, do shopping. Mas é que onde a gente tá agora aqui é Itaoca. Parangaba é um pouco mais lá pra trás e o Montese também é mais pro outro lado. E é isso, o pessoal meio se confunde, mas quem é morador também há muito tempo, como eu, já sabe que aqui é onde a gente mora, é Itaoca. Eu comecei a me envolver com movimentos culturais, porque eu era envolvido com outras coisas. E através dessas coisas eu conheci o hip-hop e o rap e os movimentos culturais. Li um livro do poeta Sérgio Vaz e foi onde eu conheci o meio do hip-hop e a literatura marginal, que é o que o pessoal chama de coesia marginal. E foi aí onde eu tive outra visão de muitas outras coisas, em ver que o que eu sabia, o que eu tinha vivido, ia servir pra ajudar outras pessoas. E foi onde eu comecei a me ver como outra pessoa também, quando eu comecei a andar nos hip-hop, nos movimentos hip-hop, indo pras batalhas, pras rodas de break, ia pra um sarau, tudo que envolvia hip-hop, envolvia rima, alguma coisa desse tipo, eu fazia questão de estar presente. E fui crescendo no movimento, até hoje tô aí vivendo disso praticamente. Eu vejo um adolescente que eu vi crescer, hoje em dia fazendo parte do movimento hip-hop, dizendo que isso inspira em mim, no meu movimento, querendo fazer da mesma forma que eu faço hoje em dia, isso pra mim é totalmente gratificante. E eu digo assim, esse reconhecimento que a gente tem é fruto de esforço. São quatro anos de muita luta que a gente tem, fazendo movimento toda quarta-feira, independente de qualquer problema. E o reconhecimento vem nesse nosso esforço. O pessoal vê que a gente leva o nosso corre a sério, vê que a gente quer levar a nossa batalha, não sair só daqui de Fortaleza, sair do Estado também, ir pra outro canto, dominar todos os cantos do país. E o nosso reconhecimento vem disso. E eu agradeço demais. Então é só agradecer a tudo isso que tá acontecendo aí. A Cururu Skate Rap, se Deus quiser, vai só subir mais ainda. E Cururu Skate Rap é o verdadeiro bang bang, o que vocês querem ver! A Cururu Skate Rap é o verdadeiro bang bang, o que vocês querem ver! A Cururu Skate Rap de início, ela ia ser aqui na pracinha da Itaoca, que é onde passa o metrô. Só que aconteceram alguns problemas, por conta de guerra das comunidades, que tava acontecendo na época. E daí migramos lá pra pista de skate, lá na Cururu, que foi onde surgiu o projeto de reformar a pista da Cururu, porque a gente já andava de skate lá também, já se reunia lá. E era outro ponto de encontro da gente, que não é aqui no bairro, mas é aqui do lado, na Parangaba, ao lado do ginásio. E foi onde surgiu essa ideia, da gente fazer o evento, pra gente conseguir arrecadar fundos, e conseguir fazer obstáculos, pra gente poder andar de skate, que a pista tava totalmente abandonada. Aí foi onde a gente fez todo o planejamento, e juntou o pessoal, saí divulgando em altas batalhas na semana, fizemos blusa, corremos atrás de som, fizemos tudo, nosso primeiro evento deu quase 150 pessoas, com sucesso, a gente vendeu vinho, água, e a gente conseguiu arrecadar o dinheiro. Nosso primeiro evento, a gente já conseguiu dar início, é o nosso primeiro obstáculo. E hoje em dia, graças a Deus, também com a ajuda do pessoal da bicicleta, que eu também agradeço muito a eles, o pessoal da IBMX, eles fizeram a reforma total da pista, onde eles fizeram vários obstáculos novos, botaram corrimão, botaram tudo, então também a ajuda deles foi de grande parte também, de tudo isso que tá acontecendo, e é isso. Queria convidar vocês a conhecer o nosso bairro, o nosso bairro tem o mercado da Parangaba, aqui próximo, que tem várias coisas típicas, tem a história do bairro, tem a igreja, tem a nossa praça aqui, que tem quadro, tem tudo, tem um shopping, tem várias coisas, tem a lagoa, que tem um dos pontos mais bonitos da cidade, mais bonito, até que é a Beira Mar, que eu sou daqui, que eu falo mesmo. Então, galera, eu convido vocês a chegar aqui, conhecer o nosso bairro, conhecer o meu movimento também, a Grupo Skate Rap, que acontece todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, ali no Ginásio da Parangaba, na Osorio de Paiva, e fica aí o convite pra geral, agradecer a oportunidade de estar mostrando um pouco da minha história, um pouco do meu bairro, e é isso aí, galera. Se você deseja aprofundar os conhecimentos sobre a história da comunidade da Itaoca, ou conhecer registros históricos de outras comunidades de Fortaleza, acesse a plataforma www.fortalezanobre.com.br E aí www.fortalezanobre.com.br E aí E aí E aí E aí E aqui na Zara da Itaoca, a juventude é sempre ativa, através dos movimentos que eles reivindicam por melhorias e buscam garantir aquilo que é dever dos poderes públicos. Então se liga que tem juventude na Zara. E aí 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 Na época era normal, sendo que agora não pode mais Tipo, andar com o celular na mão A rua assim, não era nem asfalto na época Era pedregulho pra jogar bola, pirapipa Essas coisas assim, bem de moleque A lembrança que eu tenho é Eu e a equipe velha jogando bola na rua com nossos primos Morrendo toda a noite Era bom demais esse tempo que não volta Isso aqui era só mato Só mato, aqui nem tinha esse estilo na época Não tinha nada A gente lembra que pelo menos até aquela rua ali Era um paredão Era de um muro Que só tinha um negócio quebrado pra você passar Só passava uma pessoa cocada ainda Pra ir pra escola era assim Eu me lembro que tinha um tríneo onde o antigo metrô passava aqui Que era tudo a areça, lembra? Aí depois asfaltaram as ruas, né? Porque tipo assim, lá em frente de casa Era só aqueles quadrangulacinhos, aqueles pisos quadrangulacinhos Aí asfaltaram e tava chorando Era machucando o pé, chegando em casa chorando, mas assim De um ano, um ano e meio pra cá Construíram a areninha na Itaúca Que ajudou bastante Nós todo dia a gente ia pra lá E dentro de dois anos construíram também a praça ali da JK Que é onde agora tem uma quadrinha lá que nas bate-bola de vez em quando também E a Ralph também, mas a Ralph foi de uns 5 anos pra cá Ah, acho mais antiguinha Eu resolvi fazer a batalha Porque assim, eu assistia muito batalha pelo YouTube Como eu não podia ir pras batalhas porque era longe Aí eu falei, não, tem uma praça bem aqui perto de casa, boa Eu vou juntar eu, um amigo meu, que é o Ian E uma amiga minha, a Damires Juntar nós três Tipo, eu conversei com eles, falei a ideia Falei o que queria fazer, o que queria fazer Só que a gente não tinha caixinha A gente não tinha nada Aí eu fui conversando com os MCs, eu acho que tipo, dois meses antes de antecedência Falando que queria criar uma batalha, que queria criar uma batalha, que ia criar Aí quando tava chegando perto que eu fiz a divulgação, essas coisas Aí foi que deu certo Na primeira edição eu consegui, eu acho que umas 50 pessoas Nunca tinha passado pela minha cabeça que ia chegar 50 pessoas na primeira edição, entendeu? Aí galera, ó, todo domingo, 5 horas, a Batalha da JK Lá na Praça Juscelino Kubitschek, Parangaba com Demônito Rocha, meio que divisa dos dois Eu espero todo mundo lá, entendeu? Valeu, forte abraço As batalhas de MCs são espaços de disputa de freestyle Onde jovens utilizam bases de rap, atacam e se defendem através de rimas improvisadas A Batalha da JK acontece todo domingo, às 16 horas, na Praça Juscelino Kubitschek E se você deseja acompanhar o ranking de vencedores ou assistir vídeos das batalhas realizadas Acesse o Instagram, arroba batalha JK Acesse o Instagram, arroba batalha, tchau, 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 tchau Acesse o Instagram, arroba batalha, tchau, tchau, tchau Acesse o Instagram, arroba batalha, tchau, 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 tchau Acesse o Instagram, arroba batalha, tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A lei de número 9756 de 4 de março de 2011 Conhecida como a lei do silêncio no seu artigo primeiro Fala que fica expressamente vedado o funcionamento de equipamentos de som automotivos Conhecido popularmente como paredores de som E equipamentos sonoros assemelhados em vias, praças, praias e demais logadores públicos No âmbito do município de Fortaleza Mas o que a gente observa na prática é que ainda existem várias pessoas Que utilizam esse equipamento sonoro de forma exagerada Visando somente a vontade própria e esquecendo do bem-estar do próximo E existe um velho ditado popular que diz que Cada um sabe como o sapato lhe aperta Será se esse ditado expressa bem a realidade das pessoas que são incomodadas com esse tipo de ação? Seria que vai rolar muito papo na Zara agora Música 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 Então, irmão, existe uma lei, tá ligado? Chamada que é a lei do silêncio E essa lei, ela fala sobre a proibição do uso de som alto Principalmente dos paredões em praças, vias Enfim, dentro do município de Fortaleza, né? A gente sabe que tem uma galera que ainda escuta e escuta de forma exagerada Acabando, tipo, não ligando pra opinião do outro Tu acha que essa pessoa, tu concorda que essa pessoa Somente ela vai entender o quanto que ela é incomodada O quanto que realmente é chato o som alto? Ah, eu, tipo, eu concordo, assim Porque depende muito do ponto de vista das duas pessoas, tá ligado? Porque o momento ali, tem muita gente que não respeita Que não tá nem aí, só tá, tipo, querendo ali Tá no bem dela e, tipo, não tá ligando pra quem tá se incomodando aí Tanto idoso, criança, essas coisas assim E acaba, tipo, gerando desconforto ali Tanto na comunidade, em um lugar assim, dar uma desequilibrada, tá ligado? Então, pra ti, tu concorda com esse ditado, então? Cada um sabe como o sapato lhe aperta Isso, cada um sabe Então, a pergunta é essa Mas o senhor concorda com esse ditado que diz que cada um sabe como o sapato lhe aperta? É verdade, é verdade Eu concordo plenamente A poluição sonora, mas a gente incomoda muito, né? A vizinhança, né? A parede de som em bares, em churrascarias, né? Acomoda muito as pessoas idosas, né? As pessoas doentes, é verdade? Então, não concordo com a poluição sonora, não, parceiro Eu acho que, assim, só vai entender que a gente, de fato, tá incomodado com isso, né? Como diz o ditado Então, tu concorda com o ditado que diz Cada um sabe como o sapato lhe aperta, né? Exatamente Exatamente, é isso Olá, sou Daniel Domingues Sou diretor do Sindicato dos Músicos do Estado do Ceará Sou músico profissional há 24 anos E eu acho que existe, sim, um paralelo entre o dito popular Cada um sabe onde o sapato aperta com a lei do silêncio Existe, sim Nós temos dois sapatos O sapato de quem precisa descansar em silêncio E o sapato de quem precisa tocar para poder trazer o seu sustento Então, foi preciso acochar bem esses dois sapatos para nós conseguirmos o afrouxamento de ambos E esse afrouxamento veio através das alterações da lei do silêncio E uma das alterações foi o local de aferição dos decibéis Antigamente, essa aferição era feita a dois metros do estabelecimento onde o músico estava tocando Do bar, do restaurante, do buffet, da casa de show Então, era impossível o músico se enquadrar dentro dos volumes permitidos Que, no caso, até as 22 horas são 70 decibéis E após as 22 horas, 60 decibéis Com o local mudado, ou seja, o fiscal agora faz a medição A dois metros da casa do reclamante ou da residência mais próxima Caso o reclamante queira permanecer no anonimato O fiscal usou bom senso e vai fazer a aferição dos decibéis na residência mais próxima Nós conseguimos o afrouxamento através dessa alteração Então, o músico passa a se enquadrar dentro dos decibéis permitidos Afrouxa o seu sapato e, automaticamente, afrouxa também o sapato de quem quer descansar A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, Selma É o órgão da Prefeitura de Fortaleza responsável pela fiscalização e controle da poluição sonora em nosso município Para acessar os serviços da Selma ou fazer denúncias de importunação e descumprimento da Lei do Silêncio Acesse www.urbanismoemmeioambiente.fortaleza.ce.gov.br Acesse www.urbanismoem.fortaleza.com Então é isso galera, a gente vai ficando por aqui Mas não esquece, se você curte o nosso programa E gosta do nosso conteúdo Eu sugiro que você conheça outros produtos da instituição O Pequeno Nazareno Acesse o site o pequenonazareno.org.br E projetobrace.com.br E lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária As reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta Mais informações e as ações do Projeto Abrace E link das nossas redes sociais E se você tem alguma crítica ou sugestão Para fazer, para deixar esse programa ainda melhor É só entrar em contato com a gente através do e-mail Que está aparecendo aí na sua tela Então é isso galera, infelizmente chegou a hora de partir Mas voltamos na semana que vem no mesmo horário, no mesmo canal Para levar você para conhecer mais uma periferia daqui da nossa cidade E o nosso grande abraço para a Geral aqui da Itaoca E para você aí de casa, o nosso muito obrigado Por sempre estar acompanhando o programa Nazária E a gente se despede com a música do Nando Reis Que diz Cada um de nós tem seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Um abraço, fiquem bem E até o próximo programa Nazária Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um ou outro aspecto O inverso do direito E até o próximo vídeo O que é isso?